Segunda-feira, normalmente é o dia oficial de começar coisas novas, todo um programa para começar algo na segunda-feira que tal começar a se mexer, movimentar o corpo, praticar um exercício físico regularmente. Essa é uma das propostas da Academia do Recife, que agora a gente tem um programa especial para as pessoas que têm mais de 60 anos. Dentro do programa Se Mexe, o cronograma é todo montado, específico para essa faixa etária, considerando o que precisa ser fortalecido em relação à força muscular, para prevenir quedas e trazer outros tantos benefícios. Essa turma chegou logo cedinho, viu, gente? As turmas começam às 5h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. São 26 unidades da Academia do Recife, espalhadas por toda a capital, que estão oferecendo esse programa. E aí você tem que dar uma olhada, qual é a mais próxima da sua casa, e fazer o agendamento antes pelo aplicativo Conecta Recife. O professor Filipe, que é profissional de educação física, está aqui à frente dessa turma, que vem duas vezes por semana para participar desse cronograma específico. A gente vai só atrapalhar um pouquinho a aula. Bom dia, professor, tudo bem? Deixa eu começar conversando com o pessoal. Isa, não é isso? Bom dia, Isa. Tinha pedido para levantar também, para ficar mais fácil para a gente conversar. Isa, você faz atividade física desde quando? Eita, desde sempre. Caminhada, fazer caminhada. Aí agora faz quase três meses que eu estou aqui na academia. Qual é o benefício que você sente, né? Quando você sai daqui para passar a semana? A minha diabetes era lá em cima, agora não está controlada. Está tudo de bom. Pois é, foi. E para se movimentar também, cansa menos? Faz tudo? Menos, chega em casa disposta para fazer tudo. Entendeu? Pronto. Tudo de bom. Vale a pena, sim. Deixa eu falar com mais gente aqui. Cristina, né? Isso também está participando do programa. Começou a atividade física logo nova, cedinho, ainda criança. Quando é que começou? É, já comecei faz tempo, com a caminhada, né? Para poder manter, assim, sentir menos dor, né? Você ter mais força. Acho que, à medida que o tempo passa, você vai perdendo essa questão da mobilidade, né? Se você não se cuidar. Aí começou esse projeto dos 60, falei, eu tenho que aproveitar para participar também, né? Qual é a idade, Cristina? Então, em 61. E aí tem gente que olha, faz, ah, eu acho que eu não tenho mais idade para começar, vai doer muito. E é o contrário, né? Tem sempre tempo. Isso. Inclusive, eu trouxe meu esposo, porque ele falou, ah, não, eu não sou sedentário, não vou aguentar. Ele está fazendo e está gostando. Então, assim, incentivo muito bom para as pessoas virem, né? Vale a pena, viu? Obrigada, viu? Deixa eu conversar com o professor, Felipe, que a gente estava falando sobre idade. Vou já, já falar com o seu Elias. Porque, por exemplo, teve gente, as duas que a gente conversou, faz atividade física já há muito tempo. Mas quem nunca fez, está com mais de 60 anos e acha assim, ah, não dá tempo mais. Não existe isso, né? Pode começar, deve começar. Bom dia. Deve começar, né? A princípio, as dores, elas são justamente por isso, pela falta de atividade física. Então, é importante que comece o quanto antes, né? Se não conseguir fazer uma atividade física de força, faz de mobilidade, faz de equilíbrio, trabalha a região core, porque é muito importante também no dia a dia. Porque a intenção aqui é dar vitalidade e saúde aos idosos, né? Muitos deles aqui sofrem com depressão, ansiedade. A gente sabe que o índice de mortalidade é enorme aqui no país, com essas anomalias. E a gente está aqui para isso, para combater justamente a isso. A gente tem uma ideia errada de que exercício físico é só para o corpo, né? Mas tem muitos processos químicos ali que envolvem também a questão psicológica, trazer esse bem-estar da atividade física, né? Com certeza, com certeza. A gente trabalha não só a saúde física também, quanto a saúde mental, né? Eles se sentem muito bem aqui, é uma interação social com o público da mesma idade. Então, isso é muito importante para que eles se mantenham aqui alegres no nosso dia a dia e motivados também. E aí, esse cronograma específico vai considerar também algumas limitações que possam ter? Então, as pessoas não precisam se preocupar, né? Quando chegar, vai ter esse exercício adaptado? Sim, com certeza. Toda atividade, ela é adaptável, entendeu? Até porque temos alunos que têm pressão arterial alta, temos alunos que não podem sentar, tá? Inclusive, ela não veio para a aula hoje, mas temos alunos que não podem deitar, desculpa, não podem deitar, dormem até sentados. Então, a gente sempre adapta as atividades de acordo com a necessidade de cada aluno. Vou falar com mais alguns alunos aqui. Oi, licença, bom dia. Opa, bom dia, tudo bem? Já atrapalhando a conversa de vocês. Como é teu nome, amiga? Berenice. Berenice. Está participando há muito tempo aqui da atividade física? Dá, há uns 30 anos já. E aí vem todo dia, como é a semana para fazer atividade? Olha, só durante agora, essa doença, né, que atrapalhou muito. Mas, mesmo assim, eu vinha, caminhava. Não deixo de vir, não, porque é muito bom, viu? Eu já estou com 82 anos e continuo fazendo tudo, né? E em casa, tomo conta de tudo, ainda do marido doente. É ótimo. Pois é. Movimento o corpo, ajuda na saúde mental também? Mental, justamente. Que coisa boa. Berenice, não é isso? É. Muito obrigada, viu, Berenice? Boa aula, senhora. Igualmente. Olha aí, gente, muitos exemplos. O seu Elias também faz atividade há muito tempo, né? O seu Elias também há mais de 20 anos. E aí, o que é que muda ao longo do tempo, né? Em relação aos exercícios que o senhor faz, a essa rotina diária? O que muda é que, quando a gente viu que a prefeitura dispõe a academia da cidade, o professor sempre corrige os movimentos, para a gente não fazer o movimento errado. Então, procurei o professor Felipe, que é um excelente profissional. Ele me orientou como fazer, me convidou, eu vim para a academia da cidade e estamos aqui fazendo esse exercício, porque exercício físico é um remédio que não vem na farmácia. É bom para a saúde física, mental e espiritual. Deixa você apto para o dia, decorrente do dia. É um excelente exercício para você, na sua vida profissional, na sua vida secular, ok? E aí, o senhor vai levando essa palavra para todo mundo em casa, né? Vamos fazer exercício, vamos se mexer, não fique em casa. Eu sempre convido as pessoas, eu vejo as pessoas fazendo fora, digo, vamos procurar a academia da cidade, porque o professor orienta, faz um exercício correto. É um excelente profissional. Pois é, obrigada, viu? Boa atividade aí para o senhor. Só para complementar, Felipe, quem quiser, né? Quem estiver em casa, conhece um avô, uma avó, um vizinho, um tio, uma tia, pai, mãe, que querem incentivar essa pessoa a participar, o que precisa fazer para vir para essas aulas? Sim, você tem que baixar o aplicativo Conecta Recife, né? Está disponível naquele mesmo aplicativo da vacina, está disponível para você lá fazer o cadastro, fazer o agendamento da sua aula e comparecer com o documento com foto. Esse é o procedimento que deve ser feito. Na hora que chega, faz uma avaliação para entender como é o perfil? Na hora que chega, faz uma avaliação, tem uma anamnese junto com o professor, né? Para saber qual anomalia que o aluno tem, para que a gente venha trabalhar em cima disso. Porque a gente tem que trabalhar com o saúde dos alunos, então é muito importante para que a gente saiba o que o aluno tem. Entendeu? Obrigada, viu? Aqui em São Martins, quais são os dias? Quarta e sexta. Hoje foi uma aula especial, mas todas as quartas e sexta, às 6h20. Muito obrigada, viu? Vou deixar vocês continuarem a aula para a gente mostrar mais um pedacinho para o pessoal de casa, enquanto a gente completa aqui esse serviço, né? Então entra no site, gente, ou no aplicativo Conecta Recife, procura lá o programa Se Mexe. E tem as unidades, aulas de 5h30 até 9h30 da manhã, de segunda a sexta, e das 6h da manhã, das 5h da manhã, perdão, até as 9h da noite. Na verdade, 5h da tarde, às 9h da noite, também de segunda a sexta. E nos fins de semana tem um horário também especial para esse programa, das 6h da manhã até as 10h da manhã. 26 unidades espalhadas pelo Recife, com certeza tem um aí pertinho da sua casa, dá para se adaptar, coloca na rotina, coloca como prioridade também para trabalhar o corpo, a mente, saúde, né? Tão importante para todas as idades.